Vamos ver se o senhor cantando é melhor do que falando, vamos lá Então vamos Você tá duvidando de mim né senhorinha Ha! Michael Jackson Irmão do Ouris Essa aí foi feita em parceria com o Rick e com o Sagat Rick tá aqui comigo Não é não? Demorou Então vamos Trago rimas apropriadas pra cada ocasião Vendendo de casa em casa ou no show de mão em mão Irmão, irmã, não precisa ser tão fã pra comprar Presta atenção que eu sei que cê vai gostar É rima simples da boa, caseira Feita em português com receita brasileira Na ginga, bem melhor que muita gringa Não te xinga e olha só como swinga Não compre gato por lebre Tem gente que te enrola, diz que é boa e tá na moda Por apenas veio o dólar, abre o olho Cuidado com a promoção O barato sai caro, mas eu sei que cê tem noção Do que é bom ou não Do que faz mal ou faz bem Do que não lhe cai bem Isso é o que mais tem, mas eu sei bem Que o meu cliente é exigente Eu sigo rimando bem, servindo bem pra servir sempre as minhas rimas Eu tenho rimas, eu faço rimas Eu vendo rimas, alguém quer rimas? Eu tenho rimas, eu faço rimas, eu vendo rimas Quem tá no clima, mão pra cima, segue a rima Vem de segunda a domingo, rima boa tem Traz a sacola, a bacia ou você fica sem Tá barato, aproveita, mas escolhe bem Chega mais, na minha banca tem rima de sobra Várias utilidades, pau pra toda obra Rima pros amigos, rimas pra família Rimas pros inimigos, rimas Que servem como trilha, sonora Pra cada hora do seu dia Rima de protesto, manifesto, rebeldia, positivas E essa é a minha especialidade De bairro em bairro, dentro ou fora da cidade De SP, quem vai querer, quem vai levar É só colar, ouvir, entender e apreciar Quem conhece bem, sabe quem representa Se não provou ainda, então vem, experimenta Rimas Hoje, por exemplo, eu estou me lembrando De um momento decisivo na minha carreira Quando enfrentei um microfone pela primeira vez Primeira participação, praticamente Contraí de Marcelo D2, academia brasileira de rima De SP Funk, viagem na rima Assim caminha a humanidade, eu não tenho disco até hoje Mas tá bom, a letra eu lembro